O dono desse jogo me desafiou, eu precisava derrotar todos os boss de cada área Se eu não conseguisse, eu ia ter que dar 10 mil Robux pra ele E eu não quero dar Robux pra ele não, cara Então eu aceitei o desafio dele, mas com uma condição Ele teria que me dar um pet exclusivo Se eu não ganhasse, eu ia querer 5 mil Robux pra dar pra vocês O link do jogo tá na descrição Entra no jogo, porque eu vou dar 5 mil Robux grátis Mas só se esse vídeo tiver 3 mil likes, agora Esse daqui é o primeiro mundo E ali ó, tá o portal pra passar pro próximo mundo Só que você sabe que o meu desafio é detonar o primeiro boss E esse daqui é o primeiro boss Tá aqui ó, escrito boss É, então esse daqui é o primeiro boss Eu preciso detonar ele pra tá passando pro próximo mundo e concluir o nosso desafio Só que o dono do jogo acabou de liberar o novo pet pra mim Dá uma olhadinha, esse pet aqui ó, ele já me deu exclusivo Vamos equipar ele e ó, o pet é gigante, doido Olha que pet maravilhoso Agora sim, vamos tentar destruir o nosso primeiro boss É isso que eu tô falando O boss do dono do jogo Cheguei no próximo mundo e olha só Já tô vendo o próximo boss que eu preciso detonar Esse daqui é o segundo boss do segundo mundo Vamos ver se eu vou tá conseguindo apelar pra apenas um clique É, esse daqui já é um pouquinho mais forte, tá vendo ó Não consigo destruir ele com apenas um clique Cara, olha isso, ele é muito mais forte Vocês sabem que eu tenho um desafio pra concluir Detonar todos os boss desse jogo Já que esse boss que o dono do jogo me deu não é tão forte Eu preciso fazer o seguinte Aqui você pode ver que tem um stand só de armas tops Dá uma olhada nessas espadas E eu não sei se vocês perceberam, mas eu tô com uma espadinha de madeira ainda É, eu tô com essa espada aqui em cima dela e tal Mas não, a que eu uso é essa de madeira E aqui tá escrito Worlds E cada mundo tem uma espada especial Então por exemplo, aqui no mundo 2 Olha o tanto de espada que tem pra me desbloquear E depois no mundo 3 Olha, cada espada mais top que a outra E vamos ver no último mundo O mundo do Void Nem tem espada, nem dá pra ver Acho que o jogo não quer que a gente saiba dos spoilers Aqui no mundo 8, dá uma olhada Só tem espada muito top Cajado, coisa mais louca Sai fora, eu não quero saber disso aqui não doido Tá repreendido Eu não quero continuar com essa espadinha de madeira Eu quero coisas melhores Vou craftar aqui agora a minha primeira espada A espada ruína Craftei Ó, liberei essa espada top E aí o damage vai tá aumentando Olha o damage, tá quase 1 milhão Ah não, essa aqui eu tenho que craftar Ah, olha que doideira Parece do All in Peace E agora eu vou tá desbloqueando uma espada dourada doido Olha que espada mais linda Ai meu Deus, não dá, eu tô sem dinheiro Não, não, sai daqui O bom é que esse pet que o dono do jogo me deu Ele é muito poderoso Então olha só, consigo detonar aqui ó Esses bichos muito rápido Vou tá pegando agora essa espada maravilhosa A espada dourada Craftar Meu Deus, ainda não tenho dinheiro Agora sim Vamos tentar acabar com esse boss Ah, agora já tá fluindo hein Já consigo aqui ver a vida dele diminuindo Vamos acabar com esse boss aqui Pra já detonar o próximo O meu objetivo é detonar todos E foi Acabamos com esse boss Vamos pro próximo mundo agora Vou destruir esse boss pela segunda vez Pra provar que aqui é mega poderoso E já foi Chegamos agora no terceiro mundo É o mundo aqui ó Das luas gigantes E eu quero ir logo pro boss Cadê o boss? Olha ali, caranguejo E esse daqui é o meu próximo desafio Olha esse boss tubarão Meu Deus Vamos ver se ele é forte hein E caraca, olha Nem desce a vida dele doido O boss é muito forte Preciso de novas espadas Vou construir agora A primeira espada do mundo 3 Ela aqui ó Precisava de 10 caveirinhas Vou construir E já foi Olha que espada É feia na verdade Vou tá comprando agora A minha primeira Game Pass Que é o Magneto 400 Robux Isso aqui vai tá coletando as coisas Pra mim automaticamente Muito mais fácil E é óbvio que eu também vou tá comprando o que? Ah, isso daqui Pra bater duas vezes mais rápido Espadadas muito mais rápidas É isso aqui 120 Robux Vou pegar agora as novas espadas Vou craftar essa espada Agora craftar uma nova espada Nova espada E essa daqui já é um pouquinho mais Oh louco Essa aqui é mais top Vou tá fazendo agora Uma nova espada Essa daqui parece logo um sabre de luz Vou craftar agora E já foi Vamos testar se essa espada vai matar esse boss Vamos ver se esse boss é tudo isso mesmo Ai Já foi rapaz Aqui é mega poderoso Vamos logo pro próximo mundo Que eu quero enfrentar o próximo boss Vou destruir novamente esse boss E tá muito fácil Vou tá comprando agora Dois x-coins Porque vocês sabem que eu gosto de acelerar as coisas Isso aqui vai tá me ajudando bastante Vambora Esse daqui é o mundo 4 E você pode ver que é o mundo de quê? De Frozen O mundo da Elsa Vamos logo pro que me interessa O boss Cadê ele? Nossa Já tô vendo esse boss doido Olha que boss maluco Caraca Esse boss é muito top É um snowman E olha que fofinho esse osso, cara Que osso bonito Mas ele é muito forte, rapaz Caraca Eu acho que eu vou precisar comprar uma nova Game Pass E a Game Pass que eu vou tá comprando aqui É essa aqui Dobro de espada Então significa que é o dobro de dano 600 robux Vou equipar duas espadas agora Isso aqui vai dar muito dano Também vou tá comprando o dobro de materiais Porque eu preciso muito desses materiais E acaba que dropa só um Então vai dropar dois 400 robux Já foi E tá falando que aqui é super pets Duas vezes a força do seu pet Permanentemente Mil robux Maluco Isso aqui vai tá aumentando O dobro de força no meu pet Então isso aqui é maravilhoso Já foi também Se a força desse pet É 700 Significa que ele vai pra 1.400 E é isso mesmo Aqui ó O seu total de boost Foi pra 1.400 Nossa Agora sim é maravilhoso Esse boost, cara Eu preciso enfrentar logo Esse boss boneco de neve Mas olha isso A força dele é muito OP 34 quadrilhões Eu nem sei que fosse essa Mas tá muito forte Ó, mas assim ó Eu já tô conseguindo tirar um pouquinho de vida dele aqui, né Só que agora eu vou pegar essas novas espadas aqui E vamos ver se esse boss vai ser mega poderoso mesmo, tá Já tô com essa nova espada aqui equipada E agora sim Vamos ver, hein Vamos ver Agora sim, rapaz Suma da minha frente Já vamos logo pro próximo mundo Que isso aqui não é de nada Olha esse marretão Vou pegar agora a melhor espada desse mundo Craftar E ó, liberei Caraca, isso aqui é muito top Vamos ver Hein? Olha esse marretão doido Que coisa mais linda Vamos logo pro próximo mundo Esse daqui é o mundo de lava Olha que mundo maravilhoso Ah, maravilhoso nada, fi Isso aqui parece mais aquela coisa lá de baixo Tá queimado E eu já vou logo pegar aqui A minha primeira espada desse mundo Olha que jogo maravilhoso Vai desbloqueando várias espadas E aí eu vou tá upando E ó, tem muita espada Ah não, tem pouca espada nesse mundo Mas ó, tá faltando 6, 7, 8 Cadê o mundo? Finalmente, vamos derrotar o boss Com apenas o clique Não, com apenas o clique nada Mas esse boss já foi pro Beleléu também, rapaz E já vamos agora pro próximo mundo Eu já tô derrotando todos os boss desses mundos Vamos logo Chegamos no mundo do pântano Esse daqui é a casa do Toaqui Ó, ah, mas com apenas o clique já consigo detonar esses aqui Eu quero ir logo, é pro boss Olha o tamanho desse mundo O que que é? Eca, doido cobra Ah, essas cobras aqui já tá um pouquinho mais complicado de detonar O que que é isso, doido? Um baú gigante O que que é isso? Caraca, doido É isso, é um baú mesmo Ô, louco Mas esse baú tem muita vida Você tá maluco? Na verdade, meu objetivo é detonar esse boss aqui Só que ó, ele é um pouquinho mais forte, né? Mas vou ter que detonar esse boss, cara Pra me ajudar Pra me ajudar Eu vou tá comprando esse cajado de 700 Robux Ele vai dar aqui ó 140QN de dano É muita coisa Então vamos logo comprar Pra já avançar nessa parada Ó, esse daqui é o cajado que eu comprei Mano, que cajado top Vamos ver Com apenas um clique eu consigo detonar isso daqui Cadê o cajado? Toda hora fica sumindo o doido Que raiva, cara Toda hora que jogo doido Aí vai Isso que eu tô falando É disso que eu tô falando É disso que eu tô falando Já foi mais um boss Eu tô vendo aqui Esse próximo mundo Que é o mundo 7 É o deserto Ele custa 150QN E velho Vai demorar um pouquinho Pra conseguir esse dinheiro? Eu poderia pegar na moralzinha? Poderia Mas eu não vou fazer isso não O cara é maluco, rapaz Já deixa que eu compre as logo Esses coins aqui Porque eu não tenho paciência, né? Peraí, eu comprei certo? Eu acho que eu comprei certo Não, eu gastei meu dinheiro à toa Eu gastei dinheiro à toa Isso aqui era QD Eu acabei de ser roubado Vou ter que farmar Igual o condenado Desgrama Que saco Mas eu vou farmar, né, velho? Fazer o quê? O bom é que tem modo automático aqui, ó Vocês lembram daquele baú Que eu falei Que tava impossível De tá quebrando? Dá uma olhada Nisso daqui Ó Um, dois Eita, mas aqui já ficou Um pouquinho mais complicado Mas eu já vou tentar Arrar esse baú E olha o tanto de dinheiro Que eu vou ganhar Não deveria ter gastado Aqueles robux Olha isso, doido Vamos pro próximo mundo Esse daqui É o deserto O oásis E vamos logo É pro boss Que vocês sabem Que eu não tenho paciência Pra isso não, né Eu quero logo ir pro último mundo Esses petzinhos aqui Não vale de nada, tá? Não vale de nada Não vale de nada Não quero saber deles não E escorpiões E olha esse boss Caraca Que boss louco doido Muito bonito Mas é Cês já sabem, né? Muito mais difícil Pra matar esse bicho Ainda bem que o dono do jogo Me deu esse pet maravilhoso Porque senão eu tava É frito Vamos logo tentar Acabar com esse boss Ah, é disso que eu tô falando Saia da minha frente Que você é o próximo boss A ser derretado Derrotado por mim Sai doido Derretado não Derrotado E ó Olha esse machado doido Esse daqui não é nem o último, né? Esse daqui que é o último Mas eu já vou passar aqui logo Pro mundo 8 E olha as espadas do mundo 8 Quando eu comecei o vídeo Eu falei Caraca, será que eu vou conseguir Pegar essas espadas? Mas é óbvio, né? E ali ó Sem X-X pra conseguir passar Pro próximo mundo Vou pegar esse aqui logo Só que, véi Eu quero matar esse boss Com apenas um clique Eu vou conseguir fazer isso, tá? Mas eu tenho que pegar espadas melhores Eu vou falar uma coisa pra vocês Ainda bem que o dono do jogo Me liberou esse pet magnífico, tá? Senão eu tava É lascado demais Esse daqui não foi o dono do jogo Que me deu não, tá? Eu vou tá desbloqueando agora Essa espada aqui, ó Espada Illuminati Na verdade é a espada aqui, ó Faraó O martelo do faraó E velho, olha a última espada Espada dourada Caraca, mas ó Esse martelão também Espada logo do Illuminati Do faraó Top demais, tá? Só que agora Eu não quero saber disso Eu quero pegar logo aqui A próxima espada A melhor desse mundo Olha que coisa magnífica Vamos ver se apenas um clique Eu consigo detonar ele Ah, apenas um clique não Mas eu já consigo detonar Esse boss muito fácil Esse daqui é o mundo 8 O penúltimo mundo O penúltimo mais top desse jogo E eu não quero saber Desses minions aqui não Desses moceguinhos aqui Eu já quero ir logo pro boss Já tô vendo que tem um baú gigante Aqui, tá? Credo, velho Que que é isso, doido? Isso aqui é uma vaca? Não, é um cachorro de três cabeças Deixa eu ver se tá difícil quebrar Rapaz, aqui já tá ficando Um pouquinho mais complicado, hein? Olha isso Acabei de descobrir esse truque Se você ativa esse modo automático E depois ativa esse faster E também o 2x Aí eu faço o seguinte Olha isso Aqui eu farmo muito mais rápido Porque, velho Eu tô com a gameplay De 2x materials também Eu tenho que acabar com esses moceguinhos aqui Pra tá ganhando isso aqui, ó Essa chama azul Com essa chama azul Eu tenho que juntar 20 Pra tá craftando a minha primeira espada Desse mundo Finalmente Peguei chamas O suficiente Pra tá fazendo a minha primeira espada Que é essa daqui Vamos pegar ela Ela se chama Knuckles Slasher Oxi Tem nada a ver O que tem a ver O que tem a ver o Knuckles Com isso aqui Vamos craftar Foi E a próxima espada Eu preciso aqui De 50 dessa alma azul E agora vamos tá atipando Esses dois aqui Pra tá indo muito mais rápido Agora sim, ó Tá muito melhor Tô conseguindo acabar Com esses moceguinhos aqui Da Deep Web Muito mais rápido Próxima espada O Bartelo do Mal Craftou aqui E olha isso Muito top E a próxima é o que? Essa espada verde Muito louca 200 de alma azul Preciso E tem essa Mais essa Mais essa E quatro São quatro espadas aqui Pra mim tá conseguindo E a minha sorte É que o dono do jogo Liberou esse pet magnífico Senão eu tava, ó Lascado, fi Dá bem, tá? Deixa eu testar Pra ver se esse boss aqui É mega poderoso mesmo Vamos lá Deixa eu ativar aqui Isso aqui que é o automático O Faster E o Doshi Vamos ver se vai diminuir A vida dele Ixi Já tô vendo Uma grande mudança aqui Eu acho que vai ser Muito fácil detonar esse boss, tá? Eu acabei de descobrir Uma coisa Esse próximo mundo Que a gente vai O The Void Ele não é Uma nova área Ele é um próximo mundo mesmo Mas é que o The Void É tipo o mundo nove Da última área Que é aqui no caso Entendeu? Mas velho Vamos fazer o seguinte Já tô aqui, ó Nesse mundo aqui No mundos oito E eu já consegui aqui Essas almas suficientes Pra tá pegando Todas essas espadas Então vamos pegar Todas elas aqui E agora A última desse mundo E já foi Estamos aqui com a melhor Olha isso Infama Flamejante O de fogo Coisa muito top Eu ainda não acabei Com esse boss Vamos testar E é óbvio Que o melhor A gente consegue detonar ele, tá? Deixa eu ativar tudo isso aqui Mais um boss Derrotado com sucesso E já foi Tem mais um boss aqui? Tem Que no caso É esse baúzinho aqui Eu preciso ali, ó De 3.5O Eu tô com SP ainda Então vai demorar um pouquinho Pra eu conseguir o teu dinheiro Pra passar pro próximo mundo Mas deu pra vocês entenderem, né? Olha só Essa espada Flamejante Meu Deus O negócio é maluco, cara Vamos quebrar esse baú Porque eu quero ver Quanto dinheiro eu vou ganhar Mas antes Eu tô vacilando, né? Tem que ativar aquele boost Bem básico De ganhar o dobro de coins É, eu vou comprar isso aqui também De dar o dobro de ataque Dobro de damage Nossa, eu vacilei Eu deveria ter comprado isso aqui, velho Pronto, ó Consegui um Vou usar Vou usar isso aqui também Tudo no máximo Já Agora sim, velho, ó Já consegui aqui Quase 2O Ali é 3.5O É difícil falar esses dinheiro, né? Aí eu tento resumir, né? Não vou falar Ah, 3.5 Octavrons de dinheiro Entendeu? Eu falo 3.5 Ou, tipo Não vou falar 5 trilhões Eu falo 5 ali É porque é mais fácil de falar Ó, eu tô com o dobro de dano ativado Eu tô aqui com o dobro de dinheiro ativado Eu tô com o melhor cajado ativado Eu tô com a Game Pass aqui, ó Essa Game Pass de dobro de espada Que, ó, no caso é o dobro de damage Isso aqui, ó, pra bater muito mais rápido Duas vezes mais rápido Eu tô com tudo ativado, doido E mesmo assim É, não vou falar que está difícil Porque realmente está fácil Eu acho que Olha aqui, dropou um pet, doido Nossa, esse pet 60% Não vale nada, não Ó Nossa, aqui Olha esse pet, doido É aquele pet daquele cachorro Daquele cachorro de 3 cabeças Caraca, que da hora E agora que eu vi que eu consegui já dinheiro suficiente Pra passar pra próxima área Vambora Eu fiquei dando uma olhada Tá vendo esse pet que o dono do jogo me deu? É esse pet aqui, doido É esse aqui, ó O Heavenly Egg Só que ele me deu o melhor Que é 0.01% Vacila Ah, mas ele é o melhor mesmo Porque esse daqui desse outro Egg Ele só dá aqui 550 Então esse daqui dá 700 É muito mais top, né? E se você for ver aqui, ó Limitado É a mesma Praticamente a mesma coisa desse pet aqui De 1300 Robux Entendeu? Deixa eu ver Deixa eu mostrar pra vocês de novo Tem esse daqui que é X2500? Tem Mas é 8000 Robux, né? Eu acho que o dono do jogo também não me deu esse pet Não ia me dar um pet aqui que só tem 100 de estoque Então ele me deu esse Mais forte que esse aqui que é 1300 Vamos passar pro próximo mundo? Deixa eu ver se é próximo mundo Se é uma nova área Se é um novo mundo Ih! Né meu? Zone is coming Ah, agora eu entendi Por que que tava aqui The Void E não tinha nenhuma espada Acabamos de zerar o jogo, doido Caraca Muito fácil Achei que ia ser um pouquinho mais difícil Então esse daqui é o boss mais forte do jogo atualmente Tá vendo, ó? Esse daqui que a gente acaba ele com poucos cliques Rapaz, a gente é outro nível, né, véi? A gente tem aqui quase tudo Deixa eu fazer o seguinte É que eu vi assim, ó Eu vi aqui no teletransporte Ah não, agora tá certo, ó Mas aqui, ó Tá vendo, ó Ah, é que isso mesmo Esse daqui é o The Void Não tem o The Void Vamos fazer o seguinte Só pra gente brincar Vamos voltar lá do início Pra gente acabar com todos os bosses Com apenas um clique Pra concluir, né, véi? Pra concluir Então a gente vai fazer o seguinte Vai acabar com esse primeiro boss Um clique Pô, já foi Agora a gente vai pro outro mundo Esse daqui é o mundo de ruínas E vamos acabar com o boss também Com apenas um clique Nossa, eu vi esse Nossa Nossa, doido Esse boss aqui fala Caraca, esse boss é muito forte Mas aqui, ó Puf, um clique O bicho é maluco Vamos agora pro próximo mundo O Cursed Island Vamos pra esse mundo aqui Eu vou dar apenas um clique também E vou acabar com esse bicho, doido Ó, o que que é isso aqui, doido? Tem umas coisas... Ah Tem como reforçar O meu machado Então esse daqui é o mais top que eu tenho Ele dá pra reforje O que que é isso aqui? Ah, eu tô precisando de... Dessa alma aqui Deixa eu ver Free Skip O que que é isso aqui? Deixa eu ver 150 Robux Será que ele vai deixar mais forte? Ah, isso mesmo, ó Ele vai aumentar o ataque speed em 10% Então ele vai tá batendo aqui muito mais rápido É, tem umas coisinhas nesse jogo que eu acabei não explorando, né? Tem muita coisinha boa Tá, vamos fazer o seguinte Vamos lá acabar com aquele boss lá O boss tubarão Isso aqui é o que? Isso aqui é o que? O upgrade? Mano, olha isso, doido Vacilei Tinha tanta coisa boa aqui pra me comprar Ah, complete o upgrade anterior pra... Ué, mas eu já completei o primeiro upgrade Peraí É cada mundo tem isso? Nossa, doido Olha isso Eu vou nos jogos Eu vou todo maluco Esqueço de fazer a maioria das coisas que tem no jogo Mas vamos acabar com esse boss aqui logo, ó Pronto, acabei com esse boss Agora eu vou vir aqui no teletransportador Frozen É, o Frozen agora Deixa eu ver se vai ter algum upgrade nesse mundo aqui também Aqui, aqui é só as armas Tá, aqui, isso mesmo Mano, tem muita coisa top aqui, velho Caraca, que vacilo Vacilei demais Tinha muita coisa aqui Deixa eu ver, tem mais coisas? Nossa, tem muita coisa top Então você pode ver que o simulador, ele é fácil Mas tem muita coisa também que você pode tá aí alterando pra melhorar pra você Ó, esse aqui é o melhor boss É o boss mais top, mais bonitinho que tem Pronto, um clique e já foi É o mais top, mas também é o mais fraco, né? Fala sério Deixa eu teleportar aqui agora Vamos pro... Blazer... Island O modo do... Tô aqui Pronto, aqui, ó Mais upgrades Deixa eu ver Ué, velho Mas eu deixo esse... Ah, tá Porque tá no 6, depois o 7 Antes tava, tipo, mais fraco, né? Ok, ó Bônus Eu tenho que completar isso aqui antes, né? Olha só, velho Que coisa magnífica Mano, agora que eu vi Tô vacilando Eu tenho que voltar lá no início Caraca, eu sou muito anta Deixa eu voltar aqui Eu vou deixar tudo no upgrade, no máximo Pra gente já ficar assim top, tá ligado? Pra gente já ficar no top do top E aí a gente espera uma nova atualização E é isso Que que é isso aqui? Que que é isso aqui? Que que é isso aqui? Ó, dá pra me dar claim Nossa, olha o tanto de... Mano, olha o tanto de coisa que eu tinha aqui De graça Meu Deus Ah, isso aqui, ó Se eu conseguir 40 espadas Eu vou tá ganhando um porcento de 5 Mais damage Mano, mas eu sou muito anta, doido Então é só comprar todas Ah, é só comprar tudo Olha isso, velho Se eu colocar em todos Eu consigo ver todas as espadas Caraca, mas eu também sou muito burro Ó, tá Essas aqui são as o quê? Essas aqui são as de Roblox, não são? Essas aqui são as de Roblox Tá, tio Deixa eu comprar tudo, ó Craftar Como assim, doido? Ah, é que eu também tenho que ter isso aqui Eu pensei que era só chegar e comprar tudo com o dinheiro, né? Mas nem só com o dinheiro se resolve as coisas, Marcelo Então eu tenho que... Ali, ó Se eu conseguir mais 5 espadas Eu vou tá conseguindo Ah, eu tenho 1.000 desse aqui, ó Dá pra craftar Craftar Aí, ó 37 de 40 Se eu conseguir aqui mais É isso mesmo, velho Tá, tá Deixa eu ver aqui Qual que era o mundo que eu tinha muito? Não, não é esse daqui, não É esse daqui? Também não é esse daqui, não É esse daqui Não, esse daqui eu já completei Ué, velho Qual que é o mundo? É esse aqui, o do Tóxico Pronto Esse aqui eu tenho 1.000 Deixa eu craftar Crafta essa próxima aqui também Vai, velho Por que que eu fico voltando o Tia? Deixa eu craftar logo tudo Que saco Aqui, ó Crafta esse daqui também Eu quero ver se realmente vai tá aumentando Meu porcentagem ali de dano E agora a última Essa aqui, ó Ih, é 700 Eu equipei ela ainda, não, cara? Não quero equipar isso, não Isso aqui é uma bosta Já peguei todas dessas Já peguei todas dessas Muito top Pronto Deixa eu ver aqui Cadê? Nossa, faltou aqui pouco, ó 37, 38, 39 Faltou 3 espadas Se eu conseguir mais 3 espadas Eu vou tá conseguindo aqui 5% mais damage Isso aqui ele vai tá me dando Ah, isso aqui ele me dá Poções de luck Deixa eu ver se é isso mesmo Caraca, tem muita coisa boa nesse jogo, velho Eu fico vacilando aí, ó Olha isso Me deu 51 poção de luck Meu Deus O cara é muito anta Tá, o que que eu tenho que fazer aqui nesse mundo Que eu falei pra vocês Aumentar o upgrade Cadê os upgrades? Ah, que o spin Eu esqueci de mostrar pra vocês Eu rodei esse spin aqui Mas não mostrei, né? Eu não gravei Mas é um spin muito top Ó, o grande prêmio é esse boss aqui Esse boss não Esse pet E ó, tem uns spins aqui muito top mesmo Deixa eu fechar, ó Tá vendo? Esse pet aqui E velho, dá pra vocês conseguirem, tá? É difícil? É, mas dá pra conseguir Ué, mas cadê o negócio de eu conseguir velocidade aqui Não tem não? Eu acho que nesse mundo aqui não tem não, hein? Tá, deixa eu passar logo pro próximo Então, deixa eu ver Esse daqui é o mundo 2 Tá, deixa eu teleportar pro mundo 2 Muito gostosinho esse jogo Achei que ia ter pouca coisa Mas tem muita coisa É esse aqui que eu preciso aumentar Todo isso aqui Ah, collect distância não faz diferença, né? Por causa que eu já tenho o magneto Tá, então deixa eu teletransportar agora pro terceiro Esse daqui é o terceiro Muito gostosinho esse jogo Pensei que não ia ter muita coisa não Mas tem bastante Pronto, eu já zerei o jogo Então, aqui ó O ferreiro que eu já vi, né? Esse ferreiro aqui, ele tá Ele aumenta o meu ataque speed E esse daqui, ó o quê? É isso mesmo, ó Tem que vir aqui e aumentar Pronto, aumentei aqui no máximo Agora a gente já veio aqui pro próximo mundo Eu quero deixar tudo no talo Pra mostrar pra vocês Como que fica quando você zera esse jogo todo E eu nem comprei o melhor patch do jogo, né? No caso, esse daqui foi o próprio dono que me deu Mas eu não comprei nenhum patch Eu, aqui ó Eggs Eu abri dois eggs só nesse jogo É até engraçado, né? O cara zerou o jogo abrindo dois eggs só Então eu tô no mundo do Frozen Vamos agora pro mundo do Tawak Mano, muito top esse jogo Gostei O link vai tá na descrição Pra quem quiser jogar mais tarde Deixa eu tá aumentando isso aqui tudo no máximo também Já foi E agora a gente vai passar pro mundo atual O Tox Swamp Esse daqui não é o mundo do... Esse daqui é o mundo do Mr. Herói Porque ele é todo porco Então deixa eu aumentar isso aqui tudo no máximo Aumenta aqui, aumenta aqui, aumenta aqui, aumenta aqui Eu tô falando o nome de pessoas, tá? Tawak, Mr. Herói São youtubers aí Eu fico zoando da cara deles Que eles são porco E o outro tem skin do bicho lá de baixo E aí eu fico zoando da cara deles, né? Então beleza, ó Aqui é o upgrade Deixa eu aumentar tudo aqui Aumenta tudo, foi Beleza, tá tudo no top, hein? Olha como é que eu tô bem mais rápido agora Antes eu tava rápido Mas eu não tava tão rápido Ó, agora sim Tô muito mais rápido Acabar aqui esse boss com apenas um clique Esse daqui... Agora esse daqui é o último mundo, né? O mundo 8 É, o mundo... O jogo é legal, o jogo é legal Só que eu achei muito fácil Mas também o dono do jogo me deu melhor patch Aí fica fácil mesmo Cara, eu tô achando que essa aqui é a melhor espada do jogo, tá? Daqui a pouco eu vou comprar ela Mas só deixa eu tentar aumentar aqui tudo no máximo, ó Aumentar tudo no máximo Tudo no máximo, tudo no máximo Tá tudo no máximo agora Tô upadaço Tô muito forte Com tudo aqui top E agora sim, hein? Deixa eu fazer uma coisa aqui Tá fácil também quebrar isso aqui E é isso, velho Desbloqueamos aqui o portal do The Void Agora é só a gente esperar uma nova atualização Muito top Agora, antes pra gente finalizar O que que eu vou fazer? Eu vou comprar o melhor patch desse... Desse... Desse mundo É o último mundo Então é o último patch Deixa eu ver aqui, ó É esse daqui, não é? 300 X-X Tá barato Vou comprar aqui, ó Pra vocês verem Tem luck aqui, ultra luck Eu não vou comprar não Ah, mano Pera aí Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Pera aí Esse daqui é o de... Ah, esse aqui é o mais top, tá vendo? Esse daqui é o patch mais top X-80 Só que ele é 0.01% pra pegar Só que eu já peguei ele Só que eu peguei ele em drop E só existe 8 dele Esse aqui existe quanto? 5 Caraca, só existe 5 desse patch Esse daqui, 12 Ah, mas... Ah, mas nada a ver Ah, tem muito patch aqui Que é poucas... É poucas espécies, né? Mas tipo assim Ó, esse aqui existe 200 Esse daqui existe... Ah, 11 mil aí Já começou a aumentar Esse daqui existe 41 mil É, esses patch aqui, mano Existe só 5 Então tipo, eu sou um dos 5 Um dos 5 os players que tem esse patch Exclusivo, tá? Esse aqui eu consigo detonar com click Beleza, tá fácil Eu consegui esses patch com drop Tipo assim, eu venho aqui Mato um bicho desse E aí eu consigo um patch Porque eles também dropa patch Eu não consegui nesse egg aqui, não Eu ia abrir esse egg pra pegar o melhor patch Mas nem precisa Porque eu já tenho o melhor Esse daqui é o melhor Esse daqui dá X-60 Mas vamos abrir aqui só pra ver Se é fácil ou difícil Ó, vou abrir Olha lá, peguei um incomum É, velho Eu vou falar uma coisa pra vocês Eu acho que não vale a pena Ficar abrindo esses eggs aqui não, tá? Ah, Harry, Pritch Pritch, né? Tá, deixa eu abrir mais um E... Comum Tá vendo? Eu acho que compensa mais Vocês aqui, ó Ficar batendo nos bichos E pegar drop Porque esse jogo também tem o modo AFK Você fica aqui no AFK E aí você configura Se você quer que batida aqui No... 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 Difícil No random Eita, desgrama E aí você pode colocar ali no hard Se você colocar no hard Ele vai bater só no hard E aí você vai ficar farmando Dá pra você ficar aqui o dia todo E aí você ativa isso aqui também Ativa isso aqui, ó Faça ter 2X Ativa esses dois aqui Vem aqui no AFK, ó E deixa farmando aqui só no hard No caso ele vai fazer o quê? Ele vai farmar só naqueles ali, ó Esse daqui, ó Esses pets aqui, ó Tá vendo? Então, ó Eu vou fazer o seguinte Vou deixar ativado isso aqui E eu venho aqui no AFK Coloco o hard Start E ele vai ficar farmando pra mim, velho E aí é muito mais fácil Tá vendo? Ele vai dropar aqui, ó Tem chance dele dropar pet Mil vezes melhor Tá? Deixou dar claim Stop E agora pra gente zerar totalmente Com chave de ouro Eu vou estar comprando A melhor espada do jogo Tá bom? Então tá aqui Tô com isso aqui Agora eu vou comprar A melhor espada Você pode ver que tipo assim A melhor espada seria essa daqui, né? Do tier 1 E é essa aqui mesmo Ela dá 3.18O de dano Essa aqui dá quanto? Não Ah, nem vou comprar nada não Essa aqui dá 3.31 Eu vou gastar mil robux Sendo que essa daqui dá 3.18O E é quase a mesma coisa Se tipo tivesse o dobro Até que valeria a pena, né? Mas não Não vale a pena não É isso então, velho Acabamos de zerar esse jogo Muito top Gostosinho o jogo O link vai tá na descrição Pra vocês entrarem Tem trade aqui Tem muita coisa Dá pra vocês chamar seus amigos E jogar Tem esse pet aqui também Que é muito top 650 Só que é só pra quem tem robux, né? Então é isso, velho Muito top Dá pra vocês fazerem muita coisa Aqui nesse jogo Eu aí só fui no modo Loco Maluco E fui jogando Não peguei nenhum boost Porque na maioria das vezes Eu esqueço de pegar boost Porque tem aqui, ó Esses bichos Que eles dão aqui Mais damage boost Aí tem as outras coisas Beleza? E é isso, velho Espero que vocês tenham gostado do vídeo Fiquem todos com Deus O link do jogo tá na descrição Tem muita coisa boa E é isso Fui